E aí, já terminou? Tô terminando de tirar o cabelo. É? Tô terminando de tirar o cabelo. Ui. Nossa, eu tô acabado, hein? Oi? Tô acabado, hein? Tô. Ui, e aí, acabou? Acabou. Bora. Você não quer ficar mais um pouco? Oi? Você não quer ficar mais um pouco? Ah, não sei, né, velho? Mas, que nem, tem... Você tem que ver amanhã, não é? Verdade. Eu trabalho amanhã também, mas... O meu é mais de boa. Mas você tem que ver. Serviço é serviço, né, velho? É, você perdeu o pilar... Não dá. Aí você não vê a causa dele. Você não sabe o que... O que que é... Você já falou de causa trabalhista, né? É. É, filho. Depois desse negócio de causa trabalhista, a bolada é alta, hein? É, bolada é alta. Já pegou algum, assim, como assim? Já pegou algum bastante alta, assim, já? Já. Bem alta. Tipo, mais de 100 mil, alguma coisa assim? Sim. Pessoas que trabalham 20 anos numa empresa... Nossa Senhora, aí é bom, hein? Muito bom. Então, vamos? Vamos. Ui, se você quiser ir na frente, pode ir aí, que eu só vou ver se eu não esqueci nada aqui, tá bom? Deixa aí, deixa que eu leve, pode deixar que eu leve até lá embaixo. Aí eu te dou. Ui, se você quiser poder levar a chave pra mim, eu agradeço. Tá bom? Só ver se eu não esqueci nada, às vezes eu esqueço alguma coisa aqui. Deixa eu ver, acho que eu não esqueci nada, não. Ó. Acho que não. É, rapaziada. É gato ou não é, mano? Nossa, pensa num pleirão, velho. Ai, ai. Esqueci nada, não. Ui. Ai, agora sim. E aí, tá muito frio aí? Um pouco. Mano, mas que gato você é, mano. Muito gato, hein? Amanhã mesmo... Aí você me fala o horário certinho. Beleza. Ainda vai lá. Mano, mas você já pegou o quanto, né? Agora eu fiquei intrigado. Você já recebeu o quanto, assim, num negócio desse, assim, de causa trabalhista? Já ganhei bastante. Não, mais ou menos, um valor. Cem mil. Minha, nossa senhora. Eu queria, eu queria, eu tenho cem mil, mas Deus sabe de melhorar, né? É. Então vamos. Deixa eu só virar aqui, peraí. Ui. Vai. Vai. Soba, mano. Segura. Tá com a chave? Oi? Tá com a chave? Ah, beleza. É o nove, né? Meia hora depois. Ó o pé. E aí? Bom ou não é? Bom. Tá, relaxou? Não. Desespressou? Então tá jóia. Agora eu vou te levar pra sua casa lá e ó. Pior que eu vou chegar em casa também, eu vou dormir, vou descansar e... Eu vou ver se eu consigo falar com o meu chefe pra me resolver as coisas que eu tenho que resolver dele um pouco mais cedo, tá? Porque aí eu já deixo o horário certinho, médico. É, você vai ver que horário mais ou menos. Ah, você tem que ver com ele lá ainda, né? Não, mas vê lá, aí você me fala ainda hoje. Tá bom. Não esquece. Me fala ainda hoje que horário que você vai lá ver, negócio pra ele. Aí você me avisa certinho. Beleza? Aqui é atrás do shopping? Ah, então é só subir direto e virar. Ah, tá. Ah, tá o grandão ali, eu conheço. Nossa, ali é top, hein? Qualquer dia você tem que chamar pra mim lá. Lá tem uma piscina, né? Grandona. Tem uns amigos meus que moram lá. Gente boa. Segura. E aí, você vem muito no shopping? Oi. Você vem muito no shopping? Vem muito no shopping. Aí sim, é bom, hein? É. Naquele lá embaixo, lá, né? Ah, tá. Beleza. Não é o que tem e vira na rua ali atrás, não, né? Não. Tem uma rua ali que vira e tem um lá atrás também. É o descendo aqui direto. Ó, que tem esse aqui, tem aquele lá e tem um aqui. Aquele lá da frente. Ah, beleza. Beleza. É esse aqui, né? Que é um monte aqui, né? É esse aqui, né? Ah, beleza. É aqui mesmo? Deixa eu parar aqui agora, velho. Agora tem que parar aqui, ó. É, porque ali, se é que pode parar ali, ali é amarela. Aí não pode parar lá, não. Oi? Não pode parar lá. Ah, não, para aqui. Deixa eu encontrar aqui. Ui. Pesada, né? É. E aí, tá entregue? Entregue. Tá nesse prédio aí, você mostra? É. Então, os que dão dois, tá no meu pulmão aí. Eu achei que até outros mais pra baixo ali. Não, é isso mesmo. É? É. Ó, não esquece. Tá. Esquece que eu não me saio pra mim, tá bom? Tá. É, fazendo mal gata. Ui. Vai esperar eu sair? Oi. Vai me esperar? Aham. Já vou lá, tá? Tchau. Oi? Tchau. É, rapaziada. Você veio mal gata, hein? Ó, esperou eu ainda, você viu? Gente boa ela, hein? E aí, rapaziada. Vocês gostaram dela? Deixa o like aí, família. Fechou? É, mano. Agora eu vou pra casa de boa descansar. Porque eu tenho que trabalhar mesmo, família. É sério. Se eu não trabalhar, fi. Eu é osso, mano. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daquele jeitão. E não tem o que fazer, né, família? Aproveitar com o farol, fechou. E até a próxima. E tchau. Não esquece de deixar o like aí, família. Ajuda nós aí, mano. Fechou? Tamo junto. Forte abraço, família. É que a danada se encanta no nosso proceder. Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG. Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG. E... Obrigado.